E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi e hoje eu vou falar pra vocês quais foram os 5 itens que me fizeram evoluir mais rápido, né? São as coisas que eu percebi que me ajudaram a pintar melhor e que contribuíram bastante no meu processo de pintura como um todo. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Então vamos pro primeiro item de hoje. Esse não vai ser exatamente igual o outro vídeo que eu fiz falando de como melhorar na sua pintura mais rápido. Eu peguei meio que coisas diferentes que eu vi que foram mais particulares pra mim, mas pode ajudar vocês também. Vamos falar do primeiro item que é Pintar Coisas Que Você Gosta. Esse é um item que eu acho que ajudaria qualquer um, porque você pintar uma coisa que você gosta vai te dar mais gosto no que você tá fazendo. E com isso vai aumentar a sua motivação pra continuar pintando, né? Independente de resultados, você vai pintar e vai olhar, pô, legal que eu consegui pintar. Eu acho que isso é mais comum com coisas relacionadas a board game, né? Quando a gente compra o nosso primeiro board game de miniatura, a gente olha as miniaturas e fala, vamos ver como é pintar. E aí a gente começa a se aventurar no mundo e começa a descobrir as coisas. Então, você começar com algo que você gosta, eu acho que ajuda bastante. O segundo item dessa lista é Aprender a Diluir a Tinta. Porque quando eu vejo as minhas pinturas mais antigas, eu consigo reparar a textura na tinta. Que eu comecei com tintas da Acrylex e da Games Workshop e eu não diluía direito. E aí ficava aquela coisa meio com textura, que dá pra você ver nos lugares que são mais lisos. Então, aprender a diluir a tinta me fez evoluir mais num espaço curto de tempo. Quando eu aprendi isso, eu comecei a detectar o porquê que ficava daquele jeito a minha tinta. Era justamente isso, eu não estava diluindo da maneira correta. Eu tenho um vídeo sobre diluição de tinta, tanto pra aerógrafo quanto pra pincel. E eles vão estar aparecendo aí como sugerido. O terceiro item foi a Wet Palette. Esse eu até mencionei, já mencionei em vários vídeos, mas eu não posso deixar de falar isso. Porque isso é uma das coisas principais, principalmente pra quem mora aqui no Brasil. A Wet Palette é crucial, que é a paleta molhada. É um container com papel vegetal por cima e uma esponja molhada por baixo. É isso a paleta molhada. E isso vai aumentar o seu tempo de trabalho na tinta acrílica. Se você ficar insistindo em usar uma paleta seca, a tinta acrílica seca muito rápido. Não vai dar tempo de você usar, vai começar a empedrar a tinta. Vai ser uma desgraça. Eu no começo achava que não precisava, mas depois que eu comecei a usar, eu notei como eu melhorei. E como o fluxo de trabalho melhorou. Eu acho esse item crucial e foi uma das coisas que me fez evoluir mais rápido quando eu comecei a usar. Uma outra coisa que eu achei que me fez melhorar bastante também, principalmente quando eu estou pintando miniaturas de board games, que tem bastante exemplos na internet, é comparar o meu trabalho com pessoas bem melhores do que eu. Não é uma comparação pra você ficar... Sabe aquele tipo de pessoa que começa a botar defeito no trabalho do outro e fala, ah não, mas eu fiz isso melhor. Não é esse tipo de comparação que eu estou falando. O tipo de comparação é você pegar você mesmo, abre as duas fotos das miniaturas e começa a olhar. E fala, hum, olha, ele fez uma coisa aqui que eu não pensei, ó. Talvez eu possa incorporar isso na próxima vez. Conforme você for fazendo esse tipo de comparação com os pintores que são mais experientes, você vai ver que tem vários itens que você podia melhorar. Você vai conseguir fazer uma listinha com 3, 4 itens tranquilamente. E aí o desafio é você tentar aplicar isso na próxima vez que você for pintar uma miniatura naquele estilo. Você tem que tentar lembrar desses itens e pelo menos um aplicar. Porque às vezes muitos itens vão demandar muito tempo e talvez você não quer fazer isso. Então tenta sempre no mínimo aplicar um desses itens. Você vai ver. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi como eu fui melhorando. Tentar sempre enxergar o que a pessoa fez de melhor que você pode tentar incorporar pra você também. Isso vai te ajudar muito e me ajudou muito. E me ajuda até hoje. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. É você usar outras pessoas como referência pra você tentar melhorar a sua, né? Depois que você terminou, você olha e fala, vamos ver agora o que eu podia ter feito aqui de melhor. E aí você na próxima vez fala, beleza, eu vou tentar focar nesse ponto. E o último item que eu percebi que me ajudou muito foi estudar teoria da cor. Isso é uma coisa que eu já tinha uma pequena noção porque eu desenhava, mas eu me aprofundei mais depois que eu comecei a pintar a miniatura. Você lê um livro a respeito, você vê pinturas de quadro mesmo, você vai começar a ver isso. Isso vai te dar um guia, uma boa base pra você escolher cores, né? Vai te dar algumas regrinhas que vai te dar um direcionamento pra você. Isso eu acho que ajuda bastante teoria de cor. Não é algo obrigatório, tá? É sim possível, sem nenhum tipo de teoria de cor, você pintar uma coisa legal. Mas eu acho que com a teoria você vai facilitar e vai fazer você se desenvolver mais rápido. E vai fazer você compreender como as cores funcionam entre si, de uma maneira mais clara e que você consiga aplicar na pintura de miniaturas, né? Porque isso são tudo conceitos que se você não aplicar, não tentar ele aplicar de alguma forma, ele fica só como um conceito. E daí não serve pra muita coisa, né? O objetivo é tentar fazer isso ser aplicado de uma maneira prática na sua pintura. Então foi isso, esses foram os itens que eu achei que me fizeram evoluir mais rápido. Se você tem algum item que eu não falei e quer compartilhar com a galera, comenta aí embaixo que eu fiquei interessado em saber o de vocês também. Eu queria convidar vocês pra dar um like se vocês gostaram desse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Eu queria chamar vocês também pra conhecer o Minicast, que é um podcast de pintura de miniaturas. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nessas outras sugestões que estão aparecendo agora pra você.